Please, I'm Catherine Pierce, I'm a survivor Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira, falcione e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra casar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalca da pira, falcione e conspira Pra despertar inveja alheia eu tenho dom Se não gosta, senta e chora Hoje eu tô afim de incomodar Se não gosta, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane eu quero mais é que se esboda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Que eu cheguei Jum, 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 jum Obrigado.